João é empresário de eventos aqui do Alfa e está se capacitando em trazer várias bandas paraenses, já teve Wanderley Andrade, agora R15. João, qual a importância desse show para Canando Cajás? Então, essa data de hoje, nós estamos comemorando quatro anos de Alfa Eventos de existência e o público do Alfa gosta muito de música paraense, então nada melhor do que os quatro anos de aniversário, completando os quatro anos, trazer banda R15, uma das melhores bandas do Pará. Fala para nós, você já tem um público seleto aqui que frequenta o Alfa, não é isso? Isso, a gente tem cliente aqui que desde que a gente inaugurou, continua frequentando até hoje, todo final de semana, estão sempre por aqui. Eu acho que é reconhecimento do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa força de vontade, porque trabalhamos em família para recepcionar famílias e tem dado muito certo. Acho que a melhor receita que nós podemos ter criado foi essa e está dando de verdade muito certo. Qual é o próximo show que você está visualizando, trazer o próximo artista, a próxima banda? Olha, agora dia 21 de novembro já tem inclusive o Cachorrão do Brega, próximo final de semana, próximo sábado. Inclusive, falando em aniversário, Santiago, amanhã, domingo, a gente vai estar sorteando vários brindes para os nossos clientes, como, por exemplo, o prêmio principal, uma TV Smart de 50 polegadas, o comércio local doou vários brindes, a gente vai estar sorteando. Então, amanhã também tem muita coisa boa por aí. E no outro domingo, tem um churrasco, porque não dá de fazer tudo num só final de semana, a gente espalhou aí dois finais de semana. Então, vai ser nesse próximo domingo, amanhã, sorteio dos brindes e no outro domingo, um churrasco para os clientes. Então, gente, é muito show, né? Show do Cachorrão do Brega, é o churrasco que vai acontecer e a Web Cidade vai passar por aqui, ver o gosto desse churrasco aí. A banda R15 surgiu em 2006, junto com o Melody, e hoje faz 15 anos, e estão encanando os carajás, vão fazer show. Fala para nós da importância que teve o R15 desde 2006, junto com o Melody, chegando. Como é que está o ritmo da banda R15? Olha, graças a Deus, né, nesses 15 anos de sucesso da banda R15, a gente que, na verdade, somos os prepulsores aí desse movimento que ganhou uma força grandiosíssima no norte do Brasil, né? E hoje a gente, nesse ano de 2021, completamos 15 anos, né? A gente fica muito feliz de poder estar contribuindo sempre com o movimento do Melody, né? Com o crescimento da nossa cultura paraense, e procurar sempre estar expandindo e estar aqui encanando os carajás hoje, pra nós é um motivo de satisfação e felicidade muito grande. Afinal, logo no início da banda, uma das primeiras cidades que nós fizemos shows foi aqui em Canaã. Então, a gente reencontrar essa galera está sendo um dia muito especial para todos nós da banda R15. A Carol é vocalista da banda R15 e vai falar pra nós da importância que está encanando os carajás nesse 15 anos da R15, que foi o precursor do Melody. Fala pra nós um pouco, Carol, da importância. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Pra mim é uma honra muito grande estar fazendo parte dessa história da R15. Afinal de contas, é uma história muito linda, que desde 2006 vem aí disparando muitos sucessos. Já passaram várias cantoras, hoje estou aqui. Pra mim, assim, é uma gratidão muito grande, né? Estar aqui também em Canaã dos Carajás, essa galera que é maravilhosa, carinhosa. Já venho recebendo muitas mensagens. Então, pra mim, é uma honra muito grande comemorar esses 15 anos nessa terra abençoada. O que que a povo de Canaã, que está aqui no Alfa Eventos, pode esperar desse show? Olha, com toda certeza nós preparamos um repertório diferenciado, trazendo as músicas marcantes, né? Que fazem parte da nossa história e, claro, também os sucessos atuais da banda R15, que estão aí, graças a Deus, na boca da galera. Então, a gente preparou um show muito diferenciado pra gente poder ter esse reencontro com os nossos fãs queridos aqui de Canaã dos Carajás. Então, a galera pode esperar uma energia muito positiva e um repertório diferenciado pra curtirem hoje aqui no Alfa Eventos. Carol, canta um pouquinho uma música de sucesso de vocês. Vamos lá. Pra sempre eu vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar E você, quer cantar um pouquinho? Na hora. Vou cantar um novo sucesso da banda R15. Foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou Eu vou curtir Em Canaã dos Carajás Tamo junto. É isso aí, né? Banda R15 vai iniciar o show aqui no Alfa Eventos Que vai ser um sucesso de público Já é um sucesso de público E vai ser um sucesso esse show E joga o bracinho pra cima, o sonquinho pro céu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, que cidade Essa aqui É só pra quem lembra do seu amor O que? É só pra quem lembra do seu amor Não se é feliz Que passamos junto Um beijo Amar e ser feliz 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 Obrigado.